Ah, cachorrada! Sai daqui agora! Achei você! Vamos! Olha, só porque está perdido, não quer dizer que você não seja um tremendo tesouro, entendeu? Oh, está se defendendo, não é? Sim, sim, eu sei. Você é um cão. Ah, olá! Então, vamos apresentá-lo aos outros, vamos? Que não te confundam com uma langosta. Este bairro só tem doido. O que foi? Por que está me olhando assim? Eu disse que ia chamar uma babá. E aí, e aí, e aí? E aí, família? Se prometeu. Como está a minha irmã preferida? Oi. E a minha sobrinha preferida? O dinheiro vai ficar nesta gaveta aqui. E os telefones de emergência... aqui. Telefone da polícia? Estou sem moral, hein? Até o zelador consertar, por favor, não usa a lava-louça. A Emily tem que estar na escola até sete e quarenta e cinco. Da manhã? Eles são fazendeiros? Uh, sua mãe só vai voltar na segunda. Então, o que a gente faz? Bora reunir geral? Bata lá na balada? Não é assim que os jovens falam? A gente não fala assim. Nunca. Caputal Corsa. Por favor, para. Tudo prontinho. Tá, Casey, eu realmente estou contando com você. Convicto de que vai conseguir? Estou totalmente convicto de que eu consigo. Ah, olha só, se eu não estivesse vindo pra cá com dois anos, eu também estaria mega desatualizado. Um estouro. Bulhufas. Lero, lero. Já terminou? Dumbledore. Eu te amo. Te amo. Olha, Maggie, eu consigo. Tá bem? Tá com as chaves? Você chegou há dois minutos. Eu perdi as chaves. Tá bom, estas são as minhas últimas chaves. Tá bom. Não vai perder. Eu amo vocês. Te amo. Saudações. Inconcebível. Tchau. 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 Tchau.